Bum bura bum 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 bura bum bum bura bum bum Aquecimento pra menina aí, é naquele pique ó Diz e Bruxo RV O monstro Tá online Baixe, baixe, baixe Baixe, 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 baixe Bom dia Bonds e brinqusk Vagilante La Bonds, bum Bonds Doe Bo Bo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.